A fala de hoje muito acrescentou para a reflexão da prática diária do processo ensino-aprendizagem. Porque hoje, mais do que nunca, nós estamos muito preocupados com o processo de aprendizagem. Sabemos que cada um tem a sua maneira de aprender. E dentro desse processo de aprendizagem, as dificuldades surgem. E acho que o professor, como um grande mediador, tem que compreender quais são essas dificuldades de aprendizagem dos alunos. Muitas das instruções, muitas das discussões que ocorreram aqui dentro, serviram para que nós possamos avaliar, inclusive, o que fazemos na universidade. Muitos dos julgamentos que nós fazemos, se o aluno chega bem preparado ou chega mal preparado, chega com esses hábitos ou com aqueles hábitos, nós tivemos a oportunidade hoje de checar em que ponto estamos corretos ou não estamos corretos. Eu acho que esse ambiente nos permitiu o exercício da humildade intelectual. Para nós, do ensino médio, é muito importante estar participando de um encontro como esse, porque é a aproximação do ensino superior, aquilo que a gente deseja para os nossos alunos, com a nossa realidade. Isso traz para a gente uma série de ajuda e de informações que nos permite melhorar um pouco a qualidade do nosso aluno. Discutir educação sempre é muito bom. E discutir educação com quem faz educação, com quem entende de educação, é melhor ainda. Legenda Adriana Zanotto